Festas e Eventos TV é um oferecimento de Âncora Hotel, a grande estrela é você 3304-1414 Convidando a uma viagem pelas obras de Manuel de Barros A OCDB realiza a exposição Deslimites da Palavra Uma celebração a este importante poeta Uma exposição em homenagem ao centenário do poeta Manuel de Barros A Deslimites da Palavra, realizada no bosque da Universidade Católica Dom Bosco Contempla a arte deste poeta, tão grandioso Através de nove painéis iluminados em um lindo corredor É homenagear um poeta, um literato da nossa terra É um motivo de muita alegria para nós e satisfação Porque nós precisamos colocar em prática Uma das finalidades da nossa universidade Que é justamente promover a cultura E nada melhor do que estar divulgando, fomentando E fazendo com que os nossos acadêmicos, principalmente Também a sociedade, possa conhecer quem de fato foi Esse baluarte, essa referência, esse estandarte Da cultura, da poesia Aqui do nosso estado, do Mato Grosso do Sul Logo abaixo dos painéis foi inserido um espaço em branco Para quem quisesse interagir com a exposição E se expressar artisticamente com versos, mensagens Ou homenagens a esse poeta Que continua sendo um símbolo de inspiração A todos os sumatogrossenses Além dos painéis, os acadêmicos dos cursos de arquitetura e urbanismo E do curso de design também apresentaram A última fase do projeto arte transforma em orelhões caracterizados A instalação que nós estamos fazendo É bem essa cara do Manoel de Barro Pegar algo que está inútil, que é o orelhão Os orelhões que não estão mais sendo utilizados E transformamos em obras de arte Então essa exposição aqui no bosque Que é o telefone para passarinhos São esses orelhões que os acadêmicos do curso de design E o curso de arquitetura Pintaram e transformaram em obras de arte Tem tudo a ver com essa poesia Que o Manoel de Barros faz Sobre essa coisa da inutilidade das coisas E ao mesmo tempo da importância dessa inutilidade Durante a noite ainda ocorreu uma apresentação musical Do grupo de cordas da OCDB E a acadêmica do curso de direito Nayara Cristina Integrante do grupo de teatro Senta que o Leão é Manso Fez uma intervenção literária Declamando poesias de Manoel de Barros Para o público presente A fuga de baque Que vira os olhos de uma criatura O aferidor deu nota 20 Mas há um homem sozinho No fim de uma estrada Sentado nas pedras De suas próprias ruínas O meu aferidor Deu desencanto O mundo assortido, Senhor Como dizia o meu pai Fiquei muito feliz por você estar aqui junto comigo Aproveito para te convidar Para nos seguir nas redes sociais E ficar ligado no Festas Eventos TV Um grande abraço E até o próximo programa E até o próximo programa